Um idoso de 71 anos foi preso por engano na cidade de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. O verdadeiro criminoso, que é 20 anos mais novo, cometeu o crime na cidade de Olinda, em Pernambuco. O idoso de 71 anos está preso há quatro dias no presídio de Coronel Fabriciano. José Manuel da Silva foi preso por engano na semana passada por policiais civis. O mandado de prisão era contra um homem suspeito de um homicídio na cidade de Olinda, em Pernambuco. Os dois têm o mesmo nome e filiação semelhante, porém com local e data de nascimento diferentes. O erro foi percebido pela defesa do idoso que acionou a justiça. No dia 4 de maio, o Tribunal de Justiça de Olinda revogou a prisão e determinou que o idoso fosse posto imediatamente em liberdade, o que até o início da tarde desta segunda-feira não aconteceu. A juíza então expediu o Alvará de Soltura, que desde ontem está dependendo da delegacia de Belo Horizonte para enviar para o sistema e ser cumprido aqui no presídio. Até mesmo o diretor do presídio está espantado com tal demora, com tanta morosidade. E há de se ressaltar também que as condições de saúde do senhor Manuel é precária. Na denúncia contra o verdadeiro suspeito pelo homicídio em Olinda, consta que ele tem 50 anos de idade, ou seja, 20 anos mais novo que o idoso preso por engano. Segundo a advogada, o cliente não possui nenhuma ligação com a cidade de Olinda, nem sequer chegou a visitar a região nordeste brasileira. A defesa pretende entrar com reparação de danos morais em favor do idoso. Vamos ter que entrar com um pedido de reparação pelos danos sofridos, danos físicos, danos materiais e principalmente danos morais. Enquanto isso, o verdadeiro José Manuel da Silva está solto. A defesa do idoso de 71 anos preso por engano na semana passada quer entender de onde surgiu o erro. Se da Justiça de Olinda, de Pernambuco, ou da Polícia Civil de Minas Gerais. Criminalmente, em relação ao nosso cliente, o caso está encerrado. E agora, sobre a responsabilidade civil, nós devemos investigar, saber a origem do erro e buscarmos acionar, buscando reparações junto à Justiça para todos os responsáveis. Seis horas e cinquenta e nove minutos. Gente, olha só, e hoje, no fim da tarde, após quatro dias detido, o idoso de 71 anos foi solto. Ele não era, lembrando que ele não era o alvo do mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado de Pernambuco. Olha ele aí sendo liberado do presídio em Coronel Fabriciano no Vale do Ar. Só amanhã no Balanço Geral com Nicolmete Felício e outros detalhes desta reportagem e também da soltura desse idoso que foi preso por engano.